Ela é só uma menina E eu deixando que ela faça O que bem quiser de mim Se eu queria enlouquecer Essa é a minha chance É tudo o que eu quis Se eu queria enlouquecer Esse é o romance ideal Não pedi que ela ficasse Ela sabe que na volta Ainda vou estar aqui Mas ela é só uma menina E eu pagando pelos erros E eu nem sei se eu cometi Se eu queria enlouquecer Essa é a minha chance É tudo o que eu quis Se eu queria enlouquecer Esse é o romance ideal Se eu queria enlouquecer Se eu queria enlouquecer Essa é a minha chance É tudo o que eu quis Se eu queria enlouquecer Esse é o romance ideal É tudo o que eu quis Se eu queria enlouquecer Legenda por Sônia Ruberti